11 horas e 54 minutos, estamos de volta e essa dica é pra você que fez planos durante todo o ano de 2016 e não conseguiu realizar. O ano está acabando, 2017 está vindo aí, é hora de você fazer novos planos pro ano que vai entrar. Mas que tal dessa vez fazer planos que você vai conseguir realizar? Como por exemplo, comprar uma moto, uma Honda nova. Isso mesmo, com o consórcio Honda você vai conseguir realizar o sonho de ter uma moto nova. Com ele as parcelas cabem no seu bolso e você realiza a compra ou a troca de uma forma programada. Já são mais de 5 milhões de motos entregues e o melhor de tudo, você não paga juros. É o jeito mais fácil de realizar esse seu plano. Quer uma Honda Pop 110i? Essa está com parcelas mensais de R$ 104,00 sem juros. Presta atenção, sem juros. Seu plano é uma Honda CG 125i FAN? Escuta só, com parcelas mensais a partir de R$ 131,00 sem juros você pode ter uma. Isso mesmo, sem juros. Não perca tempo, vá agora mesmo a uma concessionária Honda, faça o seu consórcio e comece o ano realizando seu plano. Realize seus sonhos com Honda. Olha só gente, me dá o horário aí, diretora. Ingrid Nascimento, 11 horas e 55 minutos. Aí eu tenho uma coisa pra falar pra você que está aí do outro lado. E principalmente pro Ricardinho. Só precisa ser a sirene Ricardinho que tem destaque de polícia agora no programa da comunidade. A gente vai trazer informações pra você sobre um pessoal que gostava de deixar o corpo aí em dia, malhar, sarado. Mas não era pra participar daqueles campeonatos de fisiculturismo, bodybuilding, não. Era pra dançar. Eram dois rapazes que gostavam de dançar, sensualizar e tal. E eles eram contratados pra poder fazer shows, despedidas de solteiro, shows pra quem quisesse contratá-los. Eram os chamados go-go-boys. Só que eles não queriam só mais fazer shows. Eles queriam ir às casas das pessoas que os contratavam e levar o que eles tinham dentro de casa também. E foi isso que aconteceu. Garotos de programa aí, no caso você está conhecendo aqui, dois deles, olha aí, os dois. Aquele da direita ali está foragido, não se sabe onde é, qual é o paradeiro dele. E um deles foi preso ontem, porque eles foram fazer um programa. E chegaram lá na casa das pessoas, que os pagaram, a pessoa pagou, os dois. E depois eles resolveram voltar pra levar as coisas de dentro de casa. Então, de garotos de programa, eles passaram a ser suspeitos de assalto. É destaque de polícia que a gente traz agora na tela pra você. Laerte Rodrigues Cacheixa Neto faz parte do trio que furtou a casa de um pedagogo na zona sul da capital. Em depoimento, disse que há um ano trabalhava como go-go-boy para clientes da alta sociedade. 300 reais era o valor da dança sensual. E 500, o programa. O perfil é quem gosta de ver danças masculinas, né? Às vezes são homens e às vezes são mulheres. Tem esse tipo de festa, né? Existem. E normalmente, às vezes, noivas contratam pra fazer despedida de solteiros. Às vezes são homens também que contratam. Então, isso depende muito. Segundo a polícia, a vítima é homossexual e teria contratado o trio de dançarinos para animar a festa realizada em agosto no próprio apartamento. Os suspeitos até fizeram o serviço. Mas, na semana passada, decidiram voltar lá e furtar os objetos de valor. A polícia recuperou apenas a TV que estava com Laerte. Esse rapaz que foi preso, ele é um dos animadores. E agora, no dia 28 do mês passado, a vítima teve seu apartamento arrombado. Na realidade, foi aberto com uma chave mestra, né? Não foi bem um arrombamento, mas foi aberto. E de lá levaram vários objetos, whiskeys, televisores, pulseiras. Laerte foi indiciado por furto qualificado, mas vai responder em liberdade por estar fora do flagrante. Agora, a polícia procura por César Gabriel Frota da Silva e um terceiro envolvido que ainda não foi identificado. São três envolvidos. Eu tinha dito dois, mas na realidade são três envolvidos. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Viver assim, malhando, tal, essa vida assim que a gente vê que eles estão com óculos de marca, colares de ouro. Naquela outra foto que o cara tá assim, ele tá cheio de pulseira e tudo. Isso é caro. Isso não é barato, não. Pra pessoa poder ter uma vida assim, como eles querem, assim, com resultado rápido, tem que ter, tem que fazer muita ginástica, tem que comprar suplemento, suplemento é caro. Quem vive só da imagem externa e tá se estragando todo por dentro, tanto a alma quanto o que tem dentro da pessoa aí, porque um monte de uísque desse, numa tacada só, acaba com muita coisa lá dentro, viu? Tem que ter muito dinheiro. E aí eles fazem o programa por 300 reais. Tem que ter muito cliente pra poder sustentar uma vida como essa que eles queriam com 300 reais por programa. É muito cliente, é muito programa, como disse aqui a diretora aqui no meu ouvido, como disse aqui a Ingrid no meu ouvido. Não dá pra você se sustentar e sustentar esse luxo todo. Você vê que eles estão de cordão, de brinco, todo mundo de relógio, relógio da moda, calça, todo mundo arrumadinho, bonitinho, malhado, sarado, dividido ali, barriga tanquinho. É caro essa vida. Se você não tem um trabalho honesto, um trabalho decente, um trabalho justo, se depende só de ficar dançando por aí pra poder sustentar essa vida, e se você não for muito bom no que você faz, você vai passar um perrengue. Vai passar um perrengue. Sendo muito claro com você que tem do outro lado. Aí os três, insatisfeitos com essa vida que eles levavam aí, eles não queriam só ter o dinheiro do pagamento deles. Eles começaram a crescer o olho e queriam ter as coisas das pessoas que os contratavam. E é aí que entram as vítimas. Pessoas com condições financeiras, porque você, dessa crise toda, ter 300 reais pra pagar um programa pra ver alguém dançando pra você, tem condição financeira, está estabilizado na vida. Pessoas com condições financeiras, pessoas que na maioria das vezes não querem dar publicidade a essa preferência de gostar de ver menino lá dançando. Quantas vítimas eles fizeram? Essa é a minha pergunta. Quantas pessoas eles roubaram até que uma tivesse coragem de denunciá-los? Pode ter sido que nenhuma, pode ter sido essa primeira. Mas será que foi? Será que foi a primeira vez que eles cometeram esse crime? E agora estão se vendo presos? Um preso e dois procurados? Será? Aí é que eu digo pra você que contratou esses três e que teve a casa depois supostamente furtada. Denuncie. As vítimas não precisam colocar a cara na TV, não. A gente coloca a cara deles na TV porque eles estão sendo procurados. Porque eles são procurados da polícia. E aí eu vou pedir agora pro Cris, quem tá aí no comando é o Cris ou o Gisiel? Eu vou pedir pro Gisiel colocar a foto, os dois, né? Colocar a foto dos que estão foragidos e estão sendo procurados pela polícia. Lembrando que essas imagens foram cedidas pela polícia civil em investigação. Nós não tiramos do Facebook, nós não buscamos em lugar nenhum. Nós pegamos as imagens para a divulgação da polícia civil. Tá aqui um, ó. Olha aí, ó. Todo marrento, fazendo pose pra câmera, se achando procurado pela polícia. Põe a foto do outro que ainda não foi identificado. O de óculos que tá na piscina. Esse é o outro. É uma terceira pessoa que ainda não foi identificada. O fato é que eles cansaram de dançar e resolveram levar as coisas das casas das pessoas, segundo informações da polícia. E agora são procurados. De malhadores, dançarinos, ficavam dando pinta por aí, porque eu quero ver se não ficavam dando pinta. Ficavam dando pinta. Agora estão famosos por serem pessoas que não estavam mais felizes com o que tinham. Queriam as coisas dos outros. São três, não é isso, Ingrid? São dois procurados. Porque só foi preso um, que é aquele que tá sem barba, sem nada. Que tá fazendo pose assim também é procurado. E o de óculos também é procurado. Então você que sabe o paradeiro deles, denuncie pelo 181. Esse aqui foi o que foi preso. Ele tá se escondendo com o capuz ali, com o moletom. Esse foi preso. Esse tá sendo procurado. Não foi localizado, não foi identificado. Ele foi identificado, mas não sabe onde está o paradeiro. E esse, eu tô, pois é, eu tô olhando aí que os dois são a mesma pessoa, esse e o outro. E tem o terceiro que a polícia ainda não identificou, mas tem o terceiro. Então quem vai saber dar informações exatas sobre o paradeiro desse terceiro é o que tá preso. E esse aqui que tá foragido, que já foi identificado, mas que a polícia ainda não tem em mãos pra poder fazer a denúncia do... Pra poder encerrar esse inquérito policial e saber, afinal de contas, até onde vai a responsabilidade de cada um. 181 é o número pra você denunciar sem precisar se identificar. Atenção você que tá aí do outro lado. São 12 horas e 3 minutos. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fique ligado. O que que vem pela frente, diretora? Mais um túnel. Esse aqui foi o túnel que a gente noticiou ontem, não foi isso? Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer informações pra você que tá aí do outro lado sobre aquele túnel que a gente começou a falar, mas a gente não conseguiu terminar porque a gente tava no finalzinho do programa, era muita notícia. A gente vai trazer agora a matéria completa da Marquilze Pereira. Não foi a Marquilze que foi lá fazer? Um túnel de 10 metros, encontrado na Sela 9, na Galeria 9, da Unidade Prisional do Puraquecuara. Coloca pra mim a matéria do lado. Foi nessa unidade, no pavilhão onde estão presos provisórios. Sacos de pano cheios de barro foram retirados do túnel. Ele foi cavado nessa cela, onde estavam 20 detentos. Eles pegam um hélice de ventilador, pegam cabo de vassoura, baldes e utilizam em prol de fazer essas escavações. A gente estipula aí mais ou menos um mês, esse período em que eles iniciaram essa escavação desse túnel. O túnel tem 3 metros de profundidade e 10 metros de comprimento. Foi a partir de uma denúncia anônima que os agentes penitenciários e a polícia descobriram. Essas fotos mostram que a tampa da entrada tinha a mesma cor do piso. A estimativa da Secretaria de Administração Penitenciária é de que pelo menos 500 detentos fugiriam por aqui. Esse foi o nono túnel encontrado este ano em presídios de Manaus. Um deles não foi descoberto a tempo e a fuga não foi evitada. Foi em maio. 39 internos fugiram do centro de detenção provisória masculino e entraram nessa área de floresta. Dez foram recapturados. Dessa vez, os presos teriam acesso ao lago do Puraquequara, na zona leste de Manaus, e fugiriam em embarcações, segundo o serviço de inteligência. O túnel daria acesso aos fundos do presídio, onde fica a comunidade Bela Vista. A notícia de que mais uma fuga poderia acontecer aumentou a preocupação dos moradores. A gente fica meio nervoso aqui em casa, porque a gente escuta muita bagunça aí dentro. O que o senhor ouve? É grito, é reclamação, é choro, é muita coisa, é fogo, a gente vem pegando, saindo fumaça de lá, né? A família do seu Homero mora aqui há oito anos e já viu fugas acontecerem. Pelo menos 300 famílias vivem na área do entorno do presídio. Olha, seu Homero, a gente entende a sua preocupação, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Eles não seriam bobos de fugir e ficar ali nas redondezas, né? Eu acho que não. Eu acho que o ideal desses presos que querem fugir, e principalmente os 39 que conseguiram fugir em maio, 10 foram recapturados, como disse Marquinhos e Pereira, 29 ainda estão foragidos. Eles vão ficar muito longe de penitenciárias. Pode ter certeza. Eles não vão ficar ali nas redondezas, não. Porque a primeira busca que é feita é feita nas redondezas, para ver se encontra alguém ainda. Então eles vão fugir, vão fugir feio mesmo, vão fugir para muito longe. Então as pessoas aí das redondezas, a gente assim espera, né? Fiquem tranquilas, fiquem em paz, porque se Deus quiser, nada de ruim vai acontecer, não. Agora, o importante é a gente trazer essa notícia para dizer que dos nove túneis, um só que a polícia não conseguiu pegar, os outros oito ela conseguiu pegar. Então a gente precisa reconhecer o mérito da Secretaria de Administração Penitenciária sob o comando do doutor Pedro Florencio e de toda a equipe, obviamente, de toda a equipe. Precisamos reconhecer esse trabalho todo, esse trabalho da Secretaria Adjunta também de Inteligência, que acabou descobrindo esse túnel em tempo. E agradecer ao anônimo. O anônimo que denunciou. Como é importante esse anônimo? Como é importante a pessoa que está insatisfeita com os rumos, que tudo está sendo tomado, que as histórias aí estão sendo tomadas, estão sendo tomadas, o rumo que está sendo tomado aí nessa história toda e denunciar. Isso é extremamente importante. Ainda falando sobre prisões, ainda falando sobre quem é condenado aí da justiça, mesmo quem está preso temporariamente e quem está preso já com sentença condenatória. Quem está preso temporariamente, novembro é o mês nacional do júri, com os julgamentos em Manaus e no interior. A programação ocorrerá durante todo o mês de novembro no Poder Judiciário de todo o país. É um mutirão dos crimes dolosos contra a vida. E a gente vai trazer agora na tela para você a reportagem. Ao todo, 85 processos devem ser analisados pelo Judiciário durante todo este mês. Todo dia vão ser realizadas as sessões no Tribunal do Júri, não aqui, não só aqui, mas também em outros locais também. Processos até 2009 que envolvem homicídios tentados ou consumados vão ser julgados. Mas para que eles fossem pautados, foi feita uma avaliação. Houve a indicação ou a eleição para três situações. Crimes contra a mulher, crime que envolva esses conflitos de bar e restaurante, dança, enfim. E, por fim, que envolvam policiais, que é civil, que é militar, que esteja em atividade ou não. Os julgamentos também acontecem em 12 municípios do Amazonas. Mas existem algumas dificuldades para realizar os julgamentos no interior. Como a falta de promotores, defensores públicos e até mesmo de advogados. E assim como na capital, também existe a dificuldade para localizar as testemunhas. Para quem conhece a realidade do interior, raríssimas são as comarcas que têm uma estrutura, ou seja, um plenário para a realização de sessão do júri. Então, o que é que se vale? Das plenárias de câmara municipal, de escolas, mas aí passa exatamente pela criatividade. Tanto do juiz que atua, como os promotores que atuam, para que não é realizar por realizar. Mas dá para realizar as sessões, embora com muita dificuldade. A mobilização é em todo o Brasil. Aqui em Manaus, três varas terão os trabalhos intensificados durante todo o mês de novembro. Já foram dois dias de julgamentos e quatro casos foram analisados. A gente está vendo aí que é o mês do júri, porque é o mês em que tem julgamentos no tribunal do júri. Que é aquele tribunal que as pessoas do povo, por meio representadas ali pelos jurados, dão o veredito. Dizem se aquela pessoa que está ali sendo apresentada como denunciada, do cometimento de qualquer tipo de crime, é culpada ou não. Então, é um mutirão que está sendo feito em todo o Brasil, aqui em Manaus, que no estado do Amazonas não poderia ser diferente. E a gente vai acompanhar isso aí, porque dá um gás para o nosso poder judiciário. Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, é ótimo acontecer esses mutirões, porque tem processo que às vezes estão lá parados já tem um tempinho, e aí acaba tendo o seu andamento agilizado e principalmente resultado, né? É isso que a gente quer. Punição. Porque o que faz os crimes acontecerem é a falta de punição. Doze horas e dez minutos, volta aqui para mim. O importante disso tudo é que o programa da comunidade tem notícias chatas, notícias que são tristes para a gente dar. Chata que eu digo não porque não tem interesse. É chata porque é uma notícia triste para se dar, mas também tem muita coisa boa no programa da comunidade. A gente trouxe ainda há pouco aqui a entrega Sazon, ainda tem um monte de confete aqui espalhado pelo programa, mas agora eu tenho dica para você que tem do outro lado. Vem aqui comigo, vem. Gente, olha só, a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso é recomendável tomar cálcio já a partir dos 40. Mas preste atenção, você não tem que tomar qualquer cálcio não, você tem que tomar calcitran. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu já havia sentido dores pelos ossos, daí fui procurar um médico no qual me indicou que eu tinha que fazer reposição de cálcio. Me indicaram calcitran, tomei, as dores foram embora e consegui retomar a minha vida normal. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitran, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, eu te recomendo o novo calcitran MDK. O novo calcitran MDK, além do cálcio e vitamina D que você já conhece, tem magnésio e vitamina K2. Com calcitran você vai ficar osso duro na queda. A linha calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Se te oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 12 horas e 12 minutos. Como eu disse aqui um pouquinho antes da gente começar a falar de calcitran e de Divconfarma, infelizmente o programa também traz notícias muito tristes. Ainda nessa edição do programa da comunidade, a gente vai trazer mais um assalto que acabou em morte. Morte de inocentes. Um aposentado de 60 anos acabou morrendo ao tentar fugir de um assalto que esse homem covardemente estava cometendo e acabou atirando pelas costas. 12h12 é já já, depois do intervalo.